O que é o Guilherme Boulos? Muito bom, Boulos. Obrigado, que bom que você gostou. Deixa eu ler só alguns comentários que já chegaram antes de começar a te perguntar. A Giane fala, o Boulos é meu crush. O Boulos é casado, desculpa, Giane, mas enfim. O João Silva está dizendo, grande Boulos, deveria ter um programa semanal na TV 247. E o Robson fala, meu voto foi para ele no primeiro turno, um bom e confiável político. Então você tem ele todos aqui com a gente. O Boulos, antes de a gente falar de coisas mais concretas, da tua vida política, para onde você vai, quais vão ser seus movimentos, eu queria te perguntar sobre o espanto que muita gente está tendo com o Brasil, a notícia de ontem. Bolsonaro convoca humorista para dar bananas a jornalistas. O que está acontecendo com o Brasil, Boulos? Tuxi, poderia parecer algo kafikiano, algo surreal, mas tem método. Nessa loucura tem método. E eu acho que é isso que nós temos que nos atentar. Eu vejo alguns setores dizendo, é fumaça, é só uma cortina de fumaça em relação ao PIB, em relação ao desemprego, a falta de resultado. Eu não acho que é só uma cortina de fumaça. É claro que tem essa função também. Eu acho que o Bolsonaro, desde que ele assumiu o governo, ele tem operado na linha do que em estratégia militar se chama aproximações sucessivas. Então, ele vai testando os limites. Os limites do absurdo, os limites do impensável, os limites da barbárie. Dá um exemplo, a história do AI-5, que ele falou, que o Guedes falou, o filho dele falou. Se alguém falasse há dois anos, três anos atrás no Brasil, em redital AI-5, seria tratado de um ridículo. Não seria nem levado a sério, nem considerado. Eles vão trabalhando e testando o limite de uma maneira que isso vira manchete do jornal. Isso vira o assunto na mesa aqui. E aquilo que era totalmente absurdo e impensável vai se normalizando. Eles vão neutralizando as reações a isso. O que o Bolsonaro fez ontem, naquela palhaçada com o Carioca, e o que ele tem feito com os jornalistas frequentemente, com a imprensa, com a sociedade, os seus arrobos profundamente autoritários, isso não é só fumaça. Eu acho que o Bolsonaro, eu estou convencido disso, o Bolsonaro quer uma ruptura institucional no Brasil. Ele tem um projeto autoritário para o Brasil que não cabe na institucionalidade que existe hoje, mesmo com todos os limites que ela tem. Ele tem um projeto de neutralizar qualquer tipo de oposição. Neutralizar o legislativo, neutralizar o judiciário, neutralizar a liberdade de imprensa. E com isso, executar um projeto que é cada vez mais perverso do ponto de vista dos direitos sociais, e cada vez mais autoritário do ponto de vista político-democrático. E essa estratégia dele de comunicação, de ir avançando a linha, de ir fazendo o que as pessoas consideram excessos, não é excesso, isso é a própria natureza do Bolsonaro. Ele vai testando o limite, ampliando esses limites, e diminuindo a resistência social a um projeto autoritário. Acho que isso é muito preocupante. E não é só conversa. Queria até apontar isso. Não é só ele falar de AI-5, ele fazer essa performance ridícula, patética, lá na frente do Alvorada, todas as manhãs. É ele se cercar totalmente, encher o terceiro e o quarto andar do Palácio do Planalto, de oficiais das Forças Armadas. Nós temos mais militares hoje no comando do governo do que no governo militar na ditadura. É ele se aliar a milicianos e se infiltrar nas polícias militares estaduais, como fez no Ceará, para ter um controle paralelo, um comando paralelo de policiais atuando como milícia. É esse cara ir cada vez mais construindo uma narrativa totalmente fora da realidade, mas que é vendida como a única verdade para o seu grupo. O que ele quer é cada vez mais consolidar, envenenar e radicalizar os seus 20, 30% da sociedade. É isso que ele faz, por exemplo, com as manifestações do dia 15 de março. Então, nós temos um projeto autoritário em gestação no Brasil e isso tem que ser tratado com a gravidade que merece. Boulos, antes de passar para a Gisele, só vou ler um comentário do Rony Telles, comunicador, youtuber lá de Goiânia, dizendo, Boulos, mande vídeos convocando para as manifestações para que a gente reproduza nos canais de esquerda. As pessoas demandam muito isso, poder espalhar mais os conteúdos progressistas. Fala, Gisele. Boulos, você acha, então, que é o momento de defender o Fora Bolsonaro? Qual é esse momento, se você acha que não é agora? Como é que você vê essa questão, essa disputa dentro da esquerda mesmo? Olha, eu acho que parte dessa polêmica é uma falsa polêmica. Porque, veja bem, se há alguém de esquerda no Brasil que não acredita que o Bolsonaro tem que sair, não entendeu a natureza desse governo. Eu acho que o Bolsonaro é desastroso para a democracia. O Bolsonaro quer implementar esse projeto autoritário. O Bolsonaro é um casamento, o pior tipo de casamento entre extrema direita autoritária e neoliberalismo visceral, mais duro. Esse MP905 que está agora, pouca gente tem falado no Congresso para votar, é a carteira verde e amarela, é parcelamento de férias décimo terceiro, é taxar desempregado, é liberar trabalho aos domingos. Esse é o Bolsonaro. Ele é esse casamento perverso de neoliberalismo com autoritarismo. Um cara desse tem que ser enfrentado e tem que ser derrotado. Porque democracia não é apenas ir ao voto e às urnas a cada quatro anos. Democracia é uma prática cotidiana de respeito ao diferente, de tolerância com a diversidade, de respeito às oposições, de respeito às outras instituições, de liberdades individuais e democráticas. E o Bolsonaro não respeita nada disso. A questão é, hoje nós temos força para derrotar o governo Bolsonaro? Acho que é esse o debate que precisa ser feito com muita clareza e com muita maturidade pela esquerda. Nós temos essa condição? Nós temos essa força, por exemplo, para propor um impeachment e aprovar no Congresso Nacional? Mas não tem que dar o primeiro passo? Eu acho que ele tem que ser dado. Agora, não pode ser a desmoralização da nossa estratégia. Pega o impeachment do Trump nos Estados Unidos. Fizeram o impeachment do Trump. Quem saiu fortalecido depois da negação do impeachment? A oposição ou o Trump? Trump. Fortaleceu o seu grupo. O impeachment estava anotado que não passaria no Senado, onde ele tem maioria. São algumas estratégias que o tiro sai pela culatra. Você acha que hoje aconteceria isso? Olha, eu acho que hoje eu não vejo nenhuma razão para a gente crer que o impeachment teria maioria na Câmara dos Deputados e mobilizaria grandes setores da sociedade brasileira. Não porque não tem razões para isso. Bolsonaro cometeu dezenas de crimes de responsabilidade em um ano e três meses de governo. Dezenas de crimes. Os próprios ataques que ele faz à democracia, às instituições, são crimes. As suspeitas e ligações dele com a milícia. Tudo. Ele e os filhos, né? Ontem você estava nas redes sociais defendendo a cassação do Eduardo Bolsonaro. Que já tardou. Porque está na máquina de fake news. Ontem a CPMI associou diretamente, não é uma acusação, não é humilação, a CPMI ligou os pontos e tem provas que associam contas, ataques que foram feitos, mentiras que foram disparadas ao gabinete do Eduardo Bolsonaro. Ao gabinete. Ele usou a estrutura da Câmara dos Deputados. A estrutura paga com dinheiro público para fazer uma milícia digital. Se isso não é motivo de cassação de mandato... E para atacar, provavelmente, o Rodrigo Maia. Antes de a gente continuar... Fecha o conselho de ética. Vamos voltar para esses temas aqui, Gisele. Mas só para trazer uma notícia atrás, que o Hamilton está lembrando, houve um assassinato de uma liderança do MTST em Uberlândia. Quais são as informações que você tem sobre esse povo? Olha, Atush, ontem à noite, nós não temos todas as informações ainda, foi um negócio que ainda está mal explicado, mas a polícia militar entrou numa ocupação, ocupação Fidel Castro em Uberlândia, organizada pelo MTST, e executou, friamente, um morador e um coordenador da ocupação, que era o Dani Kelme, jovem, foi executado. Hoje, houve uma revolta dos moradores da ocupação, quando acordaram com a notícia e tal, foi ontem à noite, uma manifestação que fechou a rodovia que passa ali ao lado, foi reprimida duramente pela polícia. Essa mesma polícia militar que matou, agora reprimiu a manifestação dos moradores, está neste momento na ocupação lá em Uberlândia. Eu falei agora há pouco com referências do movimento lá, situação extremamente tensa, segue uma violência, um cerco policial à ocupação. Acho muito importante a gente denunciar aqui, faço esse apelo, que as pessoas também propaguem na rede social, está sendo feita, acho que já deve estar no ar uma nota da Coordenação Nacional do MTST, denunciando e explicando mais detalhes sobre a situação. É muito grave o que aconteceu essa noite em Uberlândia. E essa escalada, onde vai parar, Boulos? Como é que ela vai ser contida? Se a gente não tem instituições, se a gente vê, por exemplo, até tem a discussão de um projeto de lei para facilitar os excludentes de ilicitude, um projeto antiterrorismo, como é que você vê, como líder de movimento social, essa escalada e o que fazer para conter? Olha, Tuxi, existe uma escalada com práticas e medidas fascistas do governo Bolsonaro. Não há sombras de dúvida. Quem não enxerga isso, olha, está com uma miopia política tremenda. Se alguém ainda acredita que o Bolsonaro, como muitos acreditaram, até gente na esquerda, o dito centro, que é a direita histórica no Brasil, de repente virou centro. Mas tudo bem, essa turma acreditava que, não, o Bolsonaro não ameaça, não é uma ameaça à democracia, são só bravatas, é o jeito dele, é o estilo dele. Olha, depois de um ano e três meses, com todo esse cenário, com todos esses exemplos, quem não vê que o Bolsonaro quer destruir as liberdades democráticas que foram duramente conquistadas no nosso país, não está enxergando o que acontece no Brasil, inclusive o direito à manifestação, que é atacado. Deles pode, o da esquerda é tratado como terrorismo. A mobilização dos movimentos sociais é tratada como terrorismo. Olha, nós não vamos nos intimidar em relação a isso. Tem mobilizações convocadas para o Brasil inteiro no próximo dia 18. Esse mês é um mês de mobilizações, tradicionalmente, você tem agora, no domingo, o 8 de março, o Dia Internacional da Luta das Mulheres, vão ter mobilizações no Brasil todo, aqui em São Paulo também. Dia 14 de março, que se tornou uma data por razões trágicas, hoje, esse ano se completa dois anos do assassinato da Marielle Franco, dia 14, também vão ter manifestações de rua. E o dia 18 será a resposta dos movimentos sociais, a resposta do campo progressista, a resposta da esquerda a esse dia 15 golpista, esse dia 15 autoritário, que o Bolsonaro, com o general Heleno, estão mobilizando para querer achacar as instituições do país. E não é uma questão de você defender o Câmara, o Rodrigo Maia. Eu vou ser muito franco contigo, o Rodrigo Maia está, inclusive, o cabeça da implementação de uma agenda econômica que é contra o povo brasileiro. Não me cego à corrupção, envolvimento em corrupção, de uma parte importante dos deputados que estão na Câmara Federal. Agora, nós sabemos que o ataque que o Bolsonaro faz não é por isso, porque a agenda econômica ele implementa lado a lado ao Rodrigo Maia. É dele, do Paulo Guedes e do Maia. Não é por causa da corrupção, porque ele está envolvido nela. Laranjal do PSL, o cara está como ministro do Turismo até hoje. Os milicianos, o caso do próprio assassinato da Marielle, aquele depoimento do porteiro que volta atrás de maneira esquisita, mal explicada até hoje. O Adriano, que foi queima de arquivo lá na Bahia, que era mulher e filha, era assessora do Flávio Bolsonaro, que o próprio Bolsonaro homenageou. O envolvimento do Bolsonaro em crime, prática ilícita, milícia, caixa 2 e laranjal de campanha, também está dado. Então, não é por conta da corrupção ou do ataque a direitos que o Bolsonaro está se colocando contra o Congresso. É porque ele não quer ter nenhum tipo de contraponto na sociedade brasileira. É porque ele quer governar sozinho. Ele acha que o Brasil é o quintal dele, que ele é dono do Brasil. Então, as manifestações do dia 18, é para dizer basta. Não. Mas é um dono que terceiriza para o Trump. Fala, Gisele. Você falou aqui três datas de manifestações. Você falou três datas de manifestações, mas não houve praticamente reação da sociedade nesse primeiro ano de governo Bolsonaro. As reações são pontuais. Os estudantes saíram às ruas, sim. Houve grandes mobilizações em defesa da educação. Mas a reforma da Previdência foi aprovada e ninguém saiu às ruas para protestar. De certa forma, ele está só avançando na destruição dele contra os trabalhadores e na repressão. Você falou aqui sobre um assassinato que aconteceu ontem no MTST dentro de uma ocupação e lideranças indígenas foram mortas, outras lideranças sociais também. Por que você acha que não há uma grande reação da população? Gisele, eu acho assim, é importante a gente fazer um debate franco, sobretudo com o nosso campo. Nós sofremos uma derrota que não foi só uma derrota eleitoral em 2018. O campo da esquerda sofreu uma derrota histórica. O Bolsonaro e a direita, usando de fake news, usando de milícias digitais, usando de uma série de meios aliás importados da turma do Trump e do Steve Bannon, dessa internacional de extrema direita que se formou no mundo, conseguiu emplacar uma narrativa, que é uma narrativa que pegou em parte da sociedade brasileira e ajudou a imobilizar uma parte da sociedade brasileira. Então, a Lava Jato, a Operação Lava Jato, que é a mãe da vitória eleitoral do Bolsonaro. Se não existisse Lava Jato, Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil. Aliás, esse é um consenso que nós temos com ele, porque ele próprio reconheceu isso num certo dia, fazendo juras de amor ao Sérgio Moro. Então, a Lava Jato, na forma como foi feita, ela criou uma ideia, fortalecida por setores da mídia, que hoje vem os corvos que eles criaram arrancando seus próprios olhos, como diz o velho ditado, de que nada presta. Política não presta, é todo mundo ladrão, o Estado não presta, está tudo corrupto. Claro, existe corrupção estrutural no Estado brasileiro. Mas você achar que você vai combater isso, com uma operação policial, sem mudar o sistema político, e com um salvador da pátria, que se vende de fora da política, mas que nunca foi de fora, era do esgoto, do submundo da política há 27 anos, foi assim que a Lava Jato construiu a coisa. Um combate que não foi estrutural à corrupção, foi um combate personalizado e seletivo. Então, quando fez isso, você criou um clima no Brasil de antipolítica muito forte. Político nenhum presta, nada presta. Aí vem alguém de fora, o Salvador, para resolver o problema. Isso gerou um processo de desmoralização do público. Então, eles falavam, a política não presta, o Estado também é corrupto. Então, acaba com o Estado. Servidor é tudo privilegiado, acaba com eles. Talvez por isso que o Moro tenha dito que o Paulo Guedes é o servidor público exemplar. Porque destrói o Estado brasileiro. O Moro preparou o terreno, terra arrasada, e veio o Paulo Guedes. Então, é tudo corrupto, é corrupção. Então, vamos demitir servidor. Vamos acabar com o SUS. Petrobras. Vamos acabar com a Universidade Pública. Vende todas as empresas públicas. Entrega para os norte-americanos. Escola cívica-militar. O que eles não falam é que quem está comprando as subsidiárias estatais que estão sendo vendidas são estatais de outros países. Postos de petróleo que foram leiloados foi a estatal norueguesa que comprou. Linhas de transmissão da Eletrobras que foram leiloadas foi os chineses. Estatais chinesas que compram. Isso é tão ruim. Estatal. Aqui. Então, veja. Você tem esse processo. Na reforma da Previdência, eles conseguiram emplacar uma narrativa falsa, mentirosa, mas que colou em parte da sociedade, de que todo mundo era privilegiado, servidor era privilegiado, aposentado era privilegiado, que se não mudasse isso ia falir o Estado brasileiro. Mentira. Mentira pura e simples. A gente fez esse debate, inclusive, aqui mesmo, naquela ocasião. Mas isso pegou numa parte da sociedade. Neutralizou reações. E a esquerda não conseguiu. Esse é um dos debates que nós precisamos fazer. É um dos desafios que a gente precisa assumir. Construir uma narrativa que dispute valores na sociedade. Que diga a importância do público. Porque o projeto deles é o cada um por si. É o projeto da uberização. É o projeto do fundamentalismo. É o projeto de dar uma arma na mão do cara. E não tem debate de segurança pública. Segurança, cada um garante a sua. É o projeto do empreendedorismo. Nada contra as pessoas terem o seu próprio negócio e assim quiserem. Mas esse não pode ser o caminho ou o nome bonito para destruir direitos trabalhistas no Brasil. Que é o que tem acontecido. Então, veja. Você foi criando um ambiente e a esquerda não foi capaz de fazer uma disputa de valores. Nós somos o time que defende a solidariedade e não cada um por si. Nós somos o time que defende que educação, saúde, água, não pode ser mercadoria, objeto de lucro. Tem que ser direito para todas as pessoas. E nós não conseguimos fazer adequadamente, com os meios corretos, com os termos corretos, esse debate na sociedade brasileira. E venderam uma ideia de que a esquerda era corrupção, de que era a bandalheira, de que era o estatismo, era a mamata, era o cara não sei o que. E essa ideia colou numa parte da sociedade. Daí a dificuldade de mobilização. Mas nem a mobilização da esquerda, né? Ou seja, de quem já era anti-Bolsonaro e de quem foi contra desde a eleição. Estamos falando assim, no sentido social mais amplo. Aí você entra num outro capítulo que eu acho que a gente precisa falar também aqui. Que é uma turma que houve uma perplexidade com o tamanho da derrota. Bolsonaro, presidente do Brasil, avançando no autoritarismo. Eu conversei com muita gente de uma geração da esquerda que ajudou a redemocratizar o Brasil, que combateu a ditadura. E que, nesse momento, não é que está se perdendo porque mudou de lado. Estamos perdendo gente para a depressão. Não, tem esse ponto. E tem um fator geracional também, né? Claro. Porque a questão da idade. Porque você tem uma geração que você falou que combateu a ditadura, etc. Será que eles têm a mesma energia para se manifestar por aí as ruas? E os jovens, né? A questão dos jovens é que... A disputa da juventude, que eu acho que a esquerda precisa cada vez mais focar na renovação geracional da própria esquerda, dos partidos de esquerda, das organizações, dos movimentos sociais, que tem que passar por uma renovação geracional e política. Reconhecendo a nossa crise, nós temos que ter um desafio de reinvenção da esquerda. Sabe por que a esquerda perdeu parte dos jovens, Atush? Na minha avaliação, perdeu porque perdeu muito da sua capacidade de inspirar futuro. Perdeu muito da sua imaginação política. Da sua capacidade de despertar sonho, despertar esperança nas pessoas. Se a única coisa que você tem que apresentar para o futuro é a repetição do passado, você não vai mobilizar a juventude dessa forma. Sobretudo uma juventude que sequer viveu. Passar por mais meritório, por mais que tenha tido avanços durante os 13 anos do governo do PT, não obstante os limites que teve, eu acho que o desafio que nós temos nesse debate, temos feito no pessoal, e acho que tem que ser feito no conjunto da esquerda, é um desafio de reinvenção. É um desafio da gente reconstruir um projeto que seja capaz de dialogar com a juventude, seja capaz de despertar esperança. Isso a esquerda precisa fazer hoje. Vou aproveitar porque hoje é uma data importante aqui. Olha, a Simone Nascimento está dizendo, Boulos é incrível, admiro muito, grande companheiro. Hoje completam-se dois anos que ele se filiou ao pessoal, é isso? Você tem dois anos de visão? Dois anos, eu não me lembrava, a Simone lembrou que foi exatamente hoje. Bom, se ela lembrou a data, seguramente é. É dia 5 de março, você se filiou ao pessoal no dia 5 de março de 2018. Exato. Não, eu filiei ao pessoal a partir de um debate, de uma aliança que foi feita desde 2017, com a plataforma Vamos, que foram debates que a gente fez em praça pública no Brasil inteiro. E depois construiu uma aliança do MTST, do movimento indígena, com o pessoal que acolheu essa aliança, que se desdobrou na minha candidatura junto com a Sônia Guajajara à presidência da República em 2018. Eu acho que o pessoal tem se afirmado cada vez mais, a Tuxa e Gisele, como um partido que, ao mesmo tempo que tem responsabilidade política em defender a unidade do nosso campo contra o bolsonarismo, que é necessária. Nós estamos com ali uma avalanche, projeto de destruição democrática, nós precisamos entender que aquilo que nos diferencia entre nós no campo da esquerda é menor do que aquilo que nos diferencia do Bolsonaro. E temos que estar juntos no combate, no enfrentamento, construindo frentes de luta. O pessoal tem tido essa maturidade, desde o enfrentamento ao golpe, mesmo sendo oposição ao governo Dilma, na prisão do Lula, mesmo tendo críticas ao governo do Lula, se colocou e entendeu que aquilo era um atentado à democracia, agora na oposição ao governo Bolsonaro, buscando construir unidades, mas faz isso sem perder a sua independência. Faz isso sem perder o que representa de oxigenação para a esquerda brasileira, para construir um projeto renovado, um projeto de futuro. Acho que o pessoal tem tido essa virtude, e por isso a minha relação com o pessoal tem se fortalecido cada vez mais, do nosso grupo do movimento social, porque o pessoal tem sido um espaço que consegue concretizar, juntar a unidade necessária na luta e no enfrentamento, com a ousadia de formas de resistência mais firmes, com a preocupação e a disposição de reinventar a esquerda brasileira. Vamos falar de São Paulo? Vamos. Então vamos falar de São Paulo. Você vai ser candidato a prefeito, Boulos? Tuxi. Essa é uma questão que muitas pessoas estão levantando aqui. As pessoas querem saber também do seu futuro. Veja, eu fui candidato a presidencial do PSOL em 2018, foi uma eleição muito dura, uma eleição que houve ali no final aquela polarização, bolsonarismo, o Bolsonaro crescendo com risco de ganhar no primeiro turno, uma migração de voto útil muito forte, mas nós cumprimos um papel importante de deixar uma mensagem, de plantar uma semente, de acumular, construir uma referência também em nível nacional. E o ano passado eu me dediquei a consolidar e fortalecer isso. O ano passado, em 2019, fui para 22 estados do Brasil. Conversar com jovens nas universidades, conversar com movimentos sociais nas periferias, falar da reforma da Previdência, do que representava Bolsonaro. Fizemos isso. E esse ano recebi o convite de vários companheiros do partido que eu prezo muito, uma delas é a Luísa Erundina, o Ivan Valente, para ser um nome que possa representar o PSOL aqui em São Paulo, na disputa das eleições desse ano. O PSOL já tem pré-candidaturas lançadas. A deputada Sâmia se colocou como pré-candidata, tem um respeito por ela, tem feito um mandato combativo no Congresso Nacional. O deputado Gianazzi também se colocou como pré-candidato, que tem respeito muito também, e teve aí na linha de frente, na defesa dos professores, dos servidores, contra a reforma da Previdência do Dória, que foi aprovada com tiro, porrada e bomba, literalmente, essa semana na Alesp. E nós estamos construindo, sim, uma pré-candidatura, minha com a Luísa Erundina, essa chapa, para debater internamente no PSOL. Vai ter um processo de prévia que começa agora no mês de março, discutir, fazer o debate da diversidade dentro do partido, debater opiniões e, se vitoriosa no processo interno, apresentar essa candidatura para a cidade de São Paulo. Você tem uma pauta que é essencial para todos os cidadãos, que é o direito à moradia. E você fez ela ganhar uma amplitude nacional quando foi candidato a presidente da República. E agora, como pré-candidato, mas possivelmente candidato à Prefeitura de São Paulo, como é que você pretende abordar essa questão aqui na cidade onde você sempre repete algo que é bastante chocante, que é o cálculo do número de edifícios vazios com pessoas sem moradia. Vamos lá, Gisele. Eu acho que tem dois pontos que eu queria tratar nisso. O primeiro é que o tema da moradia se tornou em São Paulo, nas grandes cidades do Brasil, um tema absolutamente central por conta do drama da população em situação de rua. Nós tivemos em São Paulo, nos últimos quatro anos, um aumento de 66% na população em situação de rua. Eram 15 mil pessoas. Hoje são 25 mil pessoas vivendo nas ruas. E pior, mudou o perfil. Em geral, eram homens. Hoje são famílias inteiras. Mulheres com crianças. Quem anda na rua de São Paulo vê o que eu estou falando. E não é só São Paulo. Eu dei pelo Brasil e vi como está no país inteiro. Isso tem a ver com desemprego, salário baixo, a pessoa não consegue pagar aluguel. O único programa que tinha, que era o Minha Casa Minha Vida, para contrapor isso, eles acabaram. Ou seja, as pessoas não têm mínimo de atendimento do Estado, de perspectiva de atendimento para isso. Nós temos hoje milhares de pessoas morando nas ruas aqui em São Paulo. Só um parênteses. Aqui se deve esse aumento gigantesco. Se deve a esses componentes. Desemprego. Sobretudo, desemprego e salários baixos. Não consegue pagar aluguel. Não consegue pagar aluguel. É despejado, vai para a rua. E não tem um programa habitacional que dê alternativa para essas pessoas. Sobretudo, é a crise econômica e a falta de política pública de habitação do Estado. Isso gera uma química explosiva, as pessoas vão para a rua. É isso que tem acontecido. E têm sido tratadas de maneira vergonhosa pelo poder público. Quando não é com porrada da polícia e da guarda municipal, no governo Dória, no começo do governo, nós chamamos aquela coisa do jato d'água, uma desumanidade sem tamanho. As pessoas se colocam... São Paulo, aliás, algumas gestões em São Paulo tiveram a capacidade de se superar no quesito segregação. Então aqui se criou, por exemplo, a rampa anti-mendigo, no governo do Serra. Debaixo de viadutos, isso tem vários viadutos de São Paulo. Botavam rampas e pedras para as pessoas não poderem dormir lá. Tem uma secretária de assistência social de Porto Alegre, da prefeitura do PSDB, que deu uma declaração esses dias que eu achei emblemática de como parte da sociedade brasileira e a direita brasileira trata o tema da população de rua. Ela disse o seguinte, sobre uma praça em Porto Alegre que concentrou dezenas de moradores de rua, ela disse, olha, nós vamos ter que tirar porque as pessoas nem podem mais passear com seus pets naquela praça, porque tem gente que se acha no direito de morar na rua. Nossa. Olha o nível que nós estamos chegando. É inacreditável. Olha o nível que nós estamos chegando. Não, e a solução é botar pedra. Então, esse debate, se eu for candidato a prefeito de São Paulo, eu quero que esteja no centro. E nós vamos levar, porque, e aí quero falar, só se me permite, de solução em relação a isso. Porque dizer, ah, é um problema que sempre existiu, sempre vai existir. Coisa nenhuma. Existe solução. Uma delas é o que você falou, você tem que cumprir a lei e desapropriar imóvel abandonado na cidade, muitos no centro da cidade, que estão vazios, ociosos, há anos, há décadas, alguns deles com dívida de IPT, o maior que o valor do terreno, que pelo Estatuto da Cidade, pelo Plano Diretor, já deveriam ter sido desapropriados para a moradia popular. E você tem uma leniência, porque muitos dos donos dessas propriedades são financiadores de campanha eleitoral. Só fazendo um paralelo aqui, incorporadoras, vários comentários, você falou de morador de rua, a Carmen dizendo que Recife está assim, chegou o comentário de Goiânia, Rio de Janeiro, ou seja, é um problema nacional. Isso aí houve uma explosão em função do desemprego. Mas você se colocou já como candidato a prefeito de São Paulo e vai disputar as prévias. Vou disputar as prévias no pessoal. Claro, vai disputar as prévias. A questão da moradia, você falou, vai ser o eixo central, como é que você imagina construir um projeto amplo para São Paulo, inclusive para quebrar resistências ao seu nome? Veja, eu não acho que o papel de uma candidatura de esquerda em São Paulo seja se tornar palatável, vendível, mas limpinha e cheirosa para setores de uma classe média conservadora da cidade. Eu acho que tem que ser disputar valores e ideias na cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade segregada, é a cidade dos muros, uma das cidades mais segregadas do mundo, onde, numa diferença de 5 quilômetros, você tem o IDH da Suécia e o IDH do Zimbábue. Aquela foto de Paraisópolis com Morubi é o símbolo da desigualdade e da segregação em São Paulo. Quem quer ter um projeto democrático e popular para a cidade precisa tocar nisso. Isso é sim tocar em desapropriar imóvel e prédio vazio para botar quem não tem teto. É pobre poder morar no centro. Isso é tocar em IPTU progressivo, porque quem tem mais tem que pagar mais. Isso é tocar e enfrentar as máfias. Pouca gente fala disso, Atush, mas São Paulo, como muitas outras cidades do país, é dirigido por máfias. Você tem a máfia dos transportes, donos de grandes empresas de ônibus que levam uma parte do orçamento público, uma nova licitação travada até agora, uma auditoria feita depois das manifestações de 2013, mostrou que só em viagens previstas e não executadas, essas empresas levam a mais um sobrepreço de um milhão de reais por dia. Tem que ter coragem para enfrentar essa máfia, para enfrentar a máfia do lixo, que já foi denunciada pelo Tribunal de Contos e não mudou. São as mesmas empresas que ganham os contratos. Para enfrentar a máfia das OS, que detém a gestão milionária, bilionária de serviços de saúde de creches em São Paulo, sem uma fiscalização adequada. Então, se eu for entrar na campanha eleitoral, é para fazer esse enfrentamento na cidade. E é necessário que esse enfrentamento seja feito, que é colocar São Paulo ao serviço da democracia, ao serviço do povo de São Paulo. Não ao serviço de uma minoria e de mafiosos que hoje controlam parte do orçamento da cidade. E fazer isso junto com a Luísa Erundina é muito expressivo, porque a melhor prefeita que São Paulo já teve, no seu governo enfrentou muitas dessas máfias, fez um governo participativo, democrático, popular, com um orçamento muito menor à época, em 88 ou 92, que foi a gestão dela, ela foi a melhor prefeita que a cidade já teve, fez muita coisa. Eu quero emendar, já que você falou da Luísa Erundina, numa questão, desculpa Gisele, vou ler o comentário da Ana Paula para a gente não perder, ela dizendo, gostaria de saber o porquê da esquerda não investir pesado junto às redes sociais e transmitindo fake news. Acho que é uma das formas de atingir os jovens. Vou pedir para a gente deixar esse tema mais para frente, a gente pode até voltar, mas já que você falou da Erundina, quando ela venceu, eu me lembro, parecia impossível a vitória da Erundina, porque todo mundo fala, não, São Paulo é uma cidade muito conservadora, enfim, ela disputou com o Maluf e ela venceu. Tinha uma diferença, se eu não me engano, que não tinha segundo turno, acho que não tinha segundo turno naquele momento. Não tinha, acho que não tinha, exatamente. Ela ganhou com 33%. Acho até que inventaram um segundo turno para ajudar a direita, porque, bom, no segundo turno a gente se acerta e impede surpresas como a Erundina. Aí eu te pergunto, São Paulo é uma cidade de direita, é uma cidade conservadora, é uma cidade de esquerda, é uma cidade em disputa, como é que é? Porque as pessoas falam tanto que o paulista é isso, o paulistano, como é que é o paulistano? O Adair fala que são dois passos para a direita e um para a esquerda. Eu acho assim que São Paulo é a maior cidade brasileira e que já teve três prefeitos eleitos pela esquerda. Então, veja, dizer que São Paulo é em si uma cidade de direita é não conhecer a tradição de São Paulo. São Paulo tem na periferia uma efervescência cultural de resistência, no Saraus, Coperifo, Sérgio Vaz lá na Zona Sul, Ferréis, o Islã, você tem uma série de manifestações, Mano Brown, Racionais, é ser São Paulo. São manifestações culturais de resistência fortíssimas. Você tem enormes movimentos sociais, o MTST, o berço do MTST, é São Paulo o maior movimento social urbano do Brasil. Você tem muita luta, muita resistência na cidade de São Paulo. Você teve Luiz Arundina, nordestina, prefeita de São Paulo em 88, ainda mulher naquele momento. Então, veja, São Paulo é uma cidade contraditória. Eu acho que existe uma disputa possível em São Paulo. Dá de barato que São Paulo está comandada pelo bolsonarismo, pela extrema direita? Me desculpe, não conheci a cidade. É claro que tem. Tem de tudo em São Paulo. São Paulo é uma metrópole que tem um país dentro dela. Tem mais população do que muitos países do mundo. 11 milhões de pessoas. Você vai encontrar o que tem de pior e o que tem de melhor no Brasil, você vai encontrar aqui. Mas exatamente por ter essas contradições, essa expressão da desigualdade, São Paulo precisa ser disputada. E a eleição deste ano é essencial para a agenda nacional. Ela não vai ser uma eleição municipal pura e simples. A eleição deste ano vai ser um palco de enfrentamento ao bolsonarismo. Se o bolsonarismo ganha cidades importantes, isso fortalece muito o Bolsonaro e a agenda dele para 2021. Se o bolsonarismo perde aqui em São Paulo, no Rio, em outras cidades importantes, grandes capitais do Brasil, o Bolsonaro sai muito enfraquecido depois disso. Então, essas eleições vão ser muito nacionais e acho que São Paulo tem um papel essencial nisso. Você falou que a esquerda perdeu uma disputa ideológica, nacionalmente. E essa disputa vai se repetindo por algumas eleições, imagino. Esse bolsonarismo, essa ideia da extrema-direita de várias concepções que a gente sempre cita não some imediatamente. Como é que você pretende disputar isso na campanha? Eu acho que a esquerda não pode ter medo de defender os nossos valores. Você não mudaria em nada a sua retórica, o seu discurso por conta da campanha? Pelo contrário. Eu acho que a campanha eleitoral tem que ser um momento de dialogar e de politizar, de problematizar com a sociedade. Campanha feita por marqueteiro deixando de falar tal coisa porque incomoda tal setor. O que acontece? A disputa ideológica acaba sendo ganha pelo outro lado por W.O. porque o lado de cá não disputa valores. E é só eles falando a mesma coisa toda hora e tem medo de fazer enfrentamento. Como é que ganhou força esse punitivismo? Essa ideia de que segurança pública se resolve na bala matando bandido bom e bandido morto. Como é que isso ganhou força na sociedade? Com a esquerda silenciando e muitas vezes até reproduzir esse discurso. Muitos governos estaduais na esquerda do PT têm reproduzido esse discurso na sua prática de segurança pública. o que acontece com isso? Quem é beneficiário disso? Bolsonaro. Bolsonaro é filho da vitória desse discurso. Um cara como o Datena que pode ser candidato aqui em São Paulo que é um dos produtores desse discurso nos seus programas de fim de tarde. Então é correto? A gente vai perder voto se defender uma outra política. Eu acho que nós vamos consolidar e armar cada vez mais de argumentos de ideias de valores do nosso campo para fazer um enfrentamento na sociedade. Nós confiamos nós acreditamos naquilo que a gente defende. Tem duas perguntas muito interessantes aqui para você. O Rogério Matuk está dizendo se você se comprometeria a criar mecanismos de democracia direta para a população da cidade de São Paulo? Porque eu acho que essa foi uma das marcas da Erundina. Então se eu puder falar sobre isso primeiro eu já passo para outra na segunda. Claro, eu acho que isso na campanha presidencial Atush uma das bandeiras principais que eu tive a oportunidade de defender foi democratizar o poder político no Brasil. Como é que o Bolsonaro também conseguiu fortalecer e surfar nesse caldo de antipolítica? Esse caldo de antipolítica tem também um elemento de realidade que no Brasil o Estado e o poder público estão capturados pelas grandes corporações. Democracia não é apenas você apertar um botão a cada quatro anos e terceirizar as decisões para os eleitos. Não pode ser isso. Democracia tem que ser plebiscito nos grandes temas seja em nível municipal estadual ou federal. referendos orçamento participativo que é uma experiência fundamental em âmbito municipal conselhos você está debatendo permanentemente ouvindo a população no município acho que inclusive nós temos experiências mais fortes aqui no Brasil do que em esfera federal de como é possível porque a pessoa que está ali como é que você vai fazer uma política? construir um shopping ali não pode? Tem que fazer uma praça? Tem coisas... Como é que você vai saber? Você tem um orçamento de 100 milhões para a região da Zona Sul do Boimirim ou para a região da Zona Leste na cidade de Tiradentes como é que apenas um grupo de estudiosos por melhor que sejam dentro de um gabinete vão definir a prioridade desse gasto por uma questão de mapa de não sei o que de proporção sem ir lá na Zona Leste na Zona Sul em Guaianazes na Boimirim no Jardim Ângela e fazer uma audiência para ouvir a população e uma audiência que não seja aquela pró-forma audiência pública que todo mundo fale e depois você faz o que você quer tem que ter poder deliberativo tem que ser de verdade para valer eu defendo por princípio na minha atuação no movimento social eu defendi isso na campanha presidencial e se for candidato esse ano defenderei na campanha a prefeito a democratização no poder político democracia direta e participativa outro ponto aqui a Carol Maia está dizendo vitória certa onde todas as forças de esquerda se unem e ela fala PT abrace a chapa Boulos e Erundino muitas pessoas diziam que se o Haddad vier a ser candidato à prefeitura de São Paulo que você retiraria a sua candidatura o PT tem falado em frentes o PT deve apoiar o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro que é do PSOL enfim está sendo construído um diálogo nas esquerdas a candidatura do PT não está definida a sua pré-candidatura está colocada independente dos movimentos do PT incluindo uma eventual candidatura do Haddad a nossa pré-candidatura que vai repito sempre aqui porque eu acho que é preciso respeitar esse debate interno submeter uma prévia no pessoal e se colocar ela não depende da decisão do PT ou de qualquer outro partido a candidatura que tem a ver com um projeto para a cidade de São Paulo com um projeto de esquerda com um projeto de organização do nosso campo de uma esquerda renovada tem a ver também com o que o PSOL tem construído o PSOL tem crescido e tem se apresentado como alternativa no debate político e eleitoral em várias cidades você citou o Rio de Janeiro com a candidatura do Freixo mas não só Florianópolis Belém Macapá tem apresentado candidaturas fortes e viáveis em várias capitais brasileiras em várias cidades médias aqui em Santo André com o Bruno ou seja essa pré-candidatura tem a ver com um projeto um projeto de cidade um projeto de reorganização da esquerda um projeto de diálogo democrático e amplo com a cidade um projeto de integração de luta política com o movimento social com rua é isso que ela ela remete a isso em relação a unidade da esquerda eu acho que ela deve ser construída onde for possível e ela é sempre bem-vinda onde for possível agora vamos ser franco aqui eu já vi gente no debate vindo falar não, mas então se o PT apoiou o pessoal no Rio o pessoal tem que apoiar o PT em São Paulo olha francamente e aqui digo mas é muito fraterna mas acho que os debates tem que ser feitos o PT teve uma tradição uma trajetória que eu acho que muitas vezes não fez bem tinha um hegemonismo de querer estar à frente de tudo olha nós digo o pessoal o povo sem medo o MTST eu mesmo nós tivemos na linha de frente da luta contra o golpe sem ser do PT às vezes muito mais do que gente do PT na linha de frente da luta contra a prisão do Lula lá em São Bernardo quem é que estava lá naquele dia no sindicato em São Bernardo quem estava lá sabe em muitos momentos em pautas unitárias onde o PT teve o seu protagonismo era o Lula era o que estava em jogo e nós tivemos a grandeza política inclusive ali em São Bernardo era uma coisa muito simbólica eu nunca participei de nenhum governo do PT nem o pessoal agora na hora da solidariedade nós estávamos lá e um monte de gente que estava na hora do governo desapareceu eu não vi lá então veja francamente eu acho que nós conquistamos nessas lutas e nessas disputas um espaço político uma legitimidade política para poder se colocar e apresentar o nosso projeto não pode ser um negócio de só só vem a nós não é assim que se constrói unidade não é assim que se constrói uma relação política fraterna na esquerda brasileira se o Haddad não se colocar candidato a prefeito de São Paulo as pesquisas a chapa Boulos e Erundina estiverem no bem você vislumbra essa possibilidade de apoio do PT ao PSOL em São Paulo? quem tem que dizer isso ao PT Gisele eu não não tenho como dizer isso isso por eles né então mas a nossa pré-candidatura que vai agora para as prévias então é uma pré-candidatura para valer né uma pré-candidatura o PSOL buscaria esse apoio? eu acho que quem queira nos apoiar né que compartilhe do programa que nós vamos oferecer para a cidade do debate obviamente ninguém vai dizer que não é bem-vindo óbvio que é e sobre o debate para a cidade como é que você avalia a gestão do Bruno Gómez? qual que é a sua avaliação de São Paulo hoje? o estado da cidade? primeiro eu queria dizer da minha solidariedade com o Bruno em relação a doença grave que está enfrentando solidarizar inclusive pessoalmente mandei uma mensagem para ele liguei para ele pelo momento duro não jovem praticamente a minha idade também é um pouco mais velho mas que está passando por um drama pessoal que hoje da temperatura baixa como temperatura na baixa na baixeza como tem sido feita a luta política no Brasil às vezes você acha que o adversário político você tem que matar o adversário eu acho que me solidarizo com o Bruno espero que se recupere espero que tenha êxito no seu tratamento agora ao mesmo tempo eu não posso deixar de colocar as minhas posições críticas em relação ao que o governo municipal tem feito em algumas áreas eu acho que não tem não tem uma marca política esse governo municipal manteve uma linha do Dória que foi a linha privatista eu vi o Bruno falando lá no programa Roda Viva e colocou como uma das principais se não a principal virtude da sua gestão um programa de desestatização porra o que tem para mostrar isso é ter entregue o patrimônio público e não conseguiram fazer tudo o que queriam mas venderam o Pacaembu mas ia ter o Hidrapoera mas vamos combinar que isso não é bom isso não é uma agenda positivo você entregou o patrimônio público qual foi o retorno tudo bem você recebeu esse dinheiro onde é que foi investido esse dinheiro na cidade que programa quantas creches quantas escolas o que melhorou na saúde quantos céus foram construídos o que isso significou de bem para o povo de São Paulo eu não vi isso sobre São Paulo também já que você falou que é uma continuidade do Dória você falou de máfias você falou máfia do transporte máfia disso daquilo e o setor imobiliário porque São Paulo realmente é dominado pelas incorporadoras pelo Secov pelas construtoras constrói de qualquer jeito de qualquer tamanho como é que você pretende enfrentar isso aí Tuxi essa máfia eu sei bem como ela funciona porque eu enfrento ela no MTS nós enfrentamos coletivamente ela aqui em São Paulo há quase 20 anos então eu sei exatamente como se organiza essa máfia de incorporadoras de fundos imobiliários de empreiteiros primeiro é uma máfia que atua para impedir o cumprimento da lei porque eles têm terrenos ociosos e prédios ociosos na cidade inteira e que pelo estatuto das cidades deveriam até para que as pessoas entendam como é que funciona a lei no Brasil porque atacam muito a ocupação do MTST é importante que as pessoas entendam até os imóveis que o movimento sem teto que o MTST e outros movimentos ocupam são esses imóveis ociosos são esses imóveis que estão abandonados há anos cheios de dívida que segundo o estatuto da cidade e a constituição que diz que a propriedade tem que cumprir função social eles deveriam ser notificados pela prefeitura depois da notificação o proprietário tem um ano para apresentar um projeto para edificar algo lá se ele não fizer isso a IPTU progressiva ou seja o imposto aumentando para ele durante cinco anos se ele não fizer nada depois desses cinco anos o município pode desapropriar com título da dívida pública aquele imóvel que se chama desapropriação sanção isso não é feito o estatuto da cidade de 2001 19 anos atrás e praticamente isso não foi feito ou seja houve alguns momentos no fim da gestão do Haddad houve algumas notificações mas depois não fiscaliza não segue e muda o governo e muda ou seja por que isso acontece porque tem uma máfia que financia campanhas eleitorais de empreiteiras incorporadoras que consegue isenção fiscal que consegue favorecimento e que financia campanhas tanto de vereadores como de prefeitos que está inserida como uma praga na máquina pública do Brasil que impede que essa lei seja cumprida e essa mesma máfia tem um estudo impressionante da transparência internacional sobre São Paulo sobre a quantidade de imóveis na região de luxo da cidade corredor Faria Lima corredor paulista corredor Berrine Chuque Zaidan são milhares de metros quadrados eu não tenho os números aqui de cabeça mas quem quiser veja no Google é muito fácil transparência internacional estudo sobre offshores que são na verdade empresas em paraísos fiscais que levam dinheiro da corrupção lavam dinheiro lá fora investem em imóveis aqui em São Paulo são bilhões de reais acho que são coisa como 10 a 12 bilhões de reais de imóveis de estoque de imóveis vazios produto de dinheiro ilícito que foi lavado em offshore essa é a máfia imobiliária e não tem um enfrentamento de taxação progressiva nessa gente de ITB e várias cidades do mundo estão fazendo isso e aqui em São Paulo não se fez várias cidades estão fazendo taxação sobre mansões estão proibindo compra por offshores onde você não identifica exatamente qual é o proprietário de onde veio o dinheiro de imóveis porque é lavagem isso é lavagem de dinheiro público é o que o Flávio Bolsonaro fez lá no Rio de Janeiro no esquema dele agora você vem com esse discurso então para enfrentar os problemas sem medo de é uma campanha que vai ser muito combatida naturalmente pelas elites de São Paulo como você falou não estou querendo fazer conciliações ali com o lado limpio e cheiroso mas ser combatido por um setor atrasado da elite de São Paulo para mim é um atestado de estar do lado certo da história francamente porque nós temos uma elite aqui em São Paulo a velha elite quatrocentona que é uma turma que hoje ainda hoje pensa com a cabeça da casa grande é a turma que acha que tem que queimar morador de rua é a turma que é bom a turma que está totalmente engajada no projeto bolsonarista é a turma que acha que Bolsa Família é coisa de comunista que cota para negro é bolivariana é a turma que pensa a cabeça da escravidão o que tinha acontecido nesse momento na campanha presidencial você teve eu perdi você disse para o João Amoedo vou taxá-lo mais teve esse momento na campanha para o Meirelles foi para o Meirelles ele tinha um lema que era chama o Meirelles vou chamar o Meirelles eu não vou chamar o Meirelles vou taxá-lo mas o Amoedo também o Amoedo também o Amoedo o partido novo é digamos é o PSL personalité porque ele é aquela direita que quer se apresentar como limpinha como renovada ou o que o Zema está fazendo em Minas Gerais ou o Estrada o partido novo é o partido mais fiel mais que o PSL ao Bolsonaro nas votações é o bolsonarismo só que quer se apresentar como o limpinho do Itaú pelo amor de Deus não cola você mencionou a segurança embora num debate municipal isso esteja menos presente mas vai estar porque você até citou o Datena aqui todo esse discurso nacional sobre segurança que tem sido cooptado pela direita como é que você vai fazer esse debate a partir da esquerda no âmbito municipal olha primeiro no Brasil pela legislação o poder de polícia não está a cargo dos municípios está a cargo dos estados agora o município tem responsabilidades em relação à segurança você teve na verdade uma militarização progressiva das guardas municipais quase que assumindo o poder de polícia que eu francamente não vejo com bons olhos foi acontecido a revelia da constituição com puxadinhos na constituição no Brasil mas eu acho que as guardas também tem um papel preventivo você tem experiências que foram feitas nós defendemos isso também na campanha presidencial fazia parte do nosso programa de criar a gente propôs isso nacionalmente mas de criar aqui em São Paulo nesse momento a guarda Maria da Penha que a guarda Maria da Penha é especializada em prevenção e atendimento a mulheres vítimas de violência então em regiões onde há maior violência contra a mulher violência sexual estupros você tem uma presença maior de um setor da guarda especializado nisso essa é uma política de segurança que a prefeitura pode fazer que tem condições de fazer você tem condições de criar mecanismos também preventivos veja parte da violência não vou dizer que toda ela parte da violência se resolve com inteligência parte da violência se resolve com inteligência policial investimento em inteligência que você vai desbaratar grandes quadrilhas e tudo mais isso precisa ser feito mas parte da violência também você enfrenta com prevenção pega os índices pega o que aconteceu em Bogotá na Colômbia que é um exemplo em relação em índices de municípios e até de países que conseguiram reduzir a desigualdade social dar mais oportunidade para os jovens onde o jovem tem mais oportunidade de estudo lazer cultura você reduz a violência de emprego se você faz sobretudo nos bairros com maior incidência de violência programas de geração de oportunidade Jardim Ângela dá esse exemplo Jardim Ângela já foi tido como o bairro mais violento do mundo não sei se vocês lembram dessa época início dos anos 2000 pelo índice de homicídio ele tinha esse título do bairro mais violento do mundo no extremo sul de São Paulo tem uma figura extraordinária meu amigo que gosto muito que é o Padre Jaime que se estabeleceu no Jardim Ângela antes daquele período e o Padre Jaime não foi nem uma iniciativa do poder público ele organizou a partir da igreja ele está até hoje na paróquia Santos Mártires ali na pedra estrada do M. Boimirim no Jardim Ângela o Padre Jaime organizou uma série de projetos sociais com os jovens através da igreja que foram decisivos para reduzir drasticamente sem um tiro a violência do Jardim Ângela se o poder público fizer isso de maneira estruturada e organizada a chacina de Paraisópolis aconteceu dentro de um baile funk no momento de um baile funk como é que você enxerga essa questão da cultura para a periferia e no caso do baile funk ela acontece nas ruas o que também traz transtorno para os moradores como é que se soluciona isso? olha você tem que ter geração de oportunidade criminalizar o funk é um escândalo você pode gostar você pode não gostar o gestor pode gostar pode não gostar mas política pública não é para você ir para o seu gosto política pública é para atender a sociedade existe jovens que querem estar nos bailes funk qual é o papel do poder público? é neste caso buscar considerar a viabilidade desses bailes funk garantir a viabilidade desses bailes funk e ao mesmo tempo garantir também para os moradores que muitas vezes se sentem incomodados porque ocorrem sem inclusive o diálogo com o poder público tem que poder participar se o poder público entrar junto com quem promove essas expressões culturais e propor que isso aconteça junto com participação da comunidade onde isso acontece em lugares que consiga os interesses naquela comunidade naquele bairro esse é o papel não é reprimir não é jogar bomba não é matar gente aquilo que aconteceu no Paraisó é uma chacina hoje de manhã está na notícia em todos os jornais eu não sei se vocês viram que saiu o relatório a conclusão da corregidoria da PM de São Paulo que é um escândalo que por um lado reconhece que os assassinatos foram provocados após a operação policial de alguma modo como consequência da operação policial mas a corregidoria a quem caberia investigar e punir ela própria diz que foi em legítima defesa gente todo mundo viu aqueles vídeos e ainda colocam a culpa no sul